Show galerinha, vamos falar aqui do assunto muito importante Fique ligadinho, que é dica de manejo top Uma dica de manejo simples, talvez você não esteja fazendo Ou você já está fazendo, parabéns, mas é importante Tivemos participando de mais um congresso Organizado pela The Hills Foi lá em Guaramiranda Encontro de gerente da The Hills E a RBCM teve a oportunidade de participar mais uma vez O que a gente traz, meus amigos, de aprendizado desses encontros? Muita informação boa, muita coisa que dá para a gente botar no dia a dia Lógico, evidente, outra realidade, né? É diferente de uma pessoa que nem um senhor de celular Que tem um dos palestrantes aí que tem Cinco mil matrizes, a projeção aí para chegar a dez mil logo, logo Já está construindo o galpão Que nem o Luizinho, outro criador também Que tem duas mil matrizes lá no Paraná, né? Mas o que é que traz de bom? As informações que dá para a gente colocar no dia a dia Às vezes a gente peca tão simples como besteira Da gente que às vezes a gente não faz Que nem a doutora Érica, uma das palestrantes também Foi muito feliz lá na palavra dela Uma coisa simples que você deveria estar fazendo Às vezes você não faz e acaba dando errado Que nem o Luizinho diz Eu não uso antibiótico na minha criação de suíno E dificilmente eu tenho esse tipo de problema Mas, lógico, tenho, que é claro Mas é assim, um caso isolado E qual seria essa dica de manejo, RB? Que você vai passar para nós? Fique ligadinho que eu vou passar agora Mas primeiro agradecer aqui mais uma vez A The Rios pela oportunidade de participar mais uma vez desse evento Foi organizado aí pela empresa The Rios Tem na frente o doutor Marco Aurélio O Luan Elias O gestor, teve lá o Rinos, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Como também Gabriel, doutora Érica Gabi Teve também o nosso amigo Não estou lembrado do nome dele aqui Rapaz, me fugiu Esse é o Marcinho Acho que é Marcinho Muita gente boa da The Rios Só para o doutor Marco Aurélio Então, foi um momento de muito aprendizado Então, agradecendo aqui A Top Agro também Tivemos lá a satisfação A alegria de conhecer o Janu Dantas aí do Conexões Animais, né? E a gente fica muito grato aí Pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Nosso amigo Jefferson trouxe o homem lá E o homem é humilde, meus amigos Quem não conhece ainda Se você tiver a oportunidade de conhecer Você vai ver a simplicidade da pessoa aí O nosso amigo Janu Dantas Um abraço Deus abençoe Então, dica de manejo do vídeo RP, qual é essa dica de manejo Que você tanto fala aí E não dá logo Vamos lá Meus amigos A higienização da baia É fundamental Para o sucesso da sua criação de suíno Ah, mas a minha está toda limpinha Show Não estou dizendo que não está Estou apenas relatando Um dos procedimentos Fez a higienização da baia Um vazio sanitário bem feito Posterior Caiu Passou o calvígio Nas baia todinha Perfeito Vou botar a matriz dentro Primeira Mas qual o conselho Da doutora Érica Lá, palestrante O próprio desceu O senhor desceu lá Que deu uma palestra Extraordinária Uma palestra Muito enriquecedora Está lá na plataforma digital Da RB Suíno Qual que é RB? Meus amigos Quando você vai colocar A matriz da grau Na maternidade É de fundamental importância Você fazer A higienização Dela também Como assim RB? Dar aquele banho Procura Você deve Se orientar Com o seu médico veterinário Se você deve passar Um sabão de coco Ou deve passar Só água Aqui eu gosto sempre De passar um sabão de coco Nela, certo? Cuidado para poder Não colocar no olho Sempre fazer dessa parte Zinha aqui Para trás, certo? Qual o objetivo disso? Vamos lá Olha o ponto importante Meus amigos Quando o leitãozinho Nasce Ele vai direto No peito Da mãezinha dele Se a mãe dele Tiver toda suja De fezes Automaticamente O leitãozinho Vai ingerir Aquele leite Com a fezes Da mãe E o que acontece Vai a bactéria Para dentro Qual a importância Meus amigos Do primeiros minutos Primeiras horas Do leite Para o leitão Importantíssimo É o colosso Mas se você Não fizer Direitinho Não vai adiantar Então fica aí Mais essa dica De manejo Para vocês aí Fazer a higienização Da sua matriz Antes de colocar Na baia Para ela parir Espero ter ajudado Mais essa dica De manejo Então meus amigos Essa foi mais Uma dica de manejo Que a gente Eu já sabia Certo? Mas eu não tinha Gravado o vídeo Nesse sentido ainda Falando um pouquinho Desse assunto Meus amigos Mas não se engane Meus amigos É importante É uma coisa simples Aí vai que você Faça isso Você usa um determinado Medicamento Para a diarreia Para ver que não precisa Mais você usar Certo? O senhor Luizinho Que é produtor De swing também Palestrante Consultor também O homem é completo Ele disse Que lá na criação De swing day Para os leitões Ele usa basicamente Só o ferro Olha aí Como a sanidade Dele lá Está excelente Então O que que acontece? Eu aqui Eu uso Isococca Eu uso ferro Uso outras vitaminas Lógico Também lá também Ele usa Outras vitaminas Nas rações Também Para poder dar Aquela melhorada No ganho de peso Desenvolvimento Então é todo Um investimento Que a pessoa faz Certo? Então tem que ter Tudo isso aí Mas O que é que eu estou Querendo passar Para vocês É para vocês Fazer uma higienização Da sua matriz Direitinho Para quando ela parir Para quando ela parir Você ter mais sucesso Na sua criação De suíno Essa é a ideia Aqui do canal Da RBC no Youtube É passar informação De qualidade É trazer mais uma dica De manejo top Verdade Então nesse vídeo Ficou a dica de manejo Como fazer a higienização Da sua matriz Bem feita De modo que Não venha trazer prejuízo Para os leitõezinhos Certo? E aqui a gente Sempre faz Direitinho Mas Suja todo dia Meus amigos Isso é normal Suja bastante Mas aí a gente Vai na lava E quando ela tiver Já faltando assim Quatro Cinco dias Para parir Aí ela vai ficar Sozinha na baia Que é por motivo De que não está Tendo muito espaço Aí a gente está Com esse problemazinho Mas logo logo A gente vai Exocupar outra baia Em seguida Já vai já Deixar aí A bichinha Sozinha na baia E faltando dois dias A gente vai fazer Aquela higienização Nela todinha Apesar de você Observar Ela está Toda no pinho Porque quando eu Vim aqui Quando eu estou aqui Eu dou aquele banho Nela Olha as tetas Como é que está Então é um ponto Para você observar Aí na sua matriz Não deixe ficar Toda suja Na hora do parto Faça uma higienização Bem feita Para o sucesso Da sua criação De suína Nós estamos Cada dia Melhorando aqui O nosso Genético Nosso manejo Mas se você Não tiver Uma boa higienização Se você não tiver Um manejo adequado Você não vai ter sucesso Na sua criação de suína Agradecendo Primeiramente a Deus E a todos vocês Que estão sempre curtindo Comentrando nossos vídeos Que Deus te abençoe Grandiosamente A cada um de vocês Que já estão Escritos aqui no canal Da SB Suína Estamos perto de completar Trinta mil inscritos Muito obrigado Pela oportunidade Estar sempre gravando Vídeo para vocês E mandar aqui Um grande abraço A galerinha Que a gente conheceu Na terceira Encontro de gerente Da The Hills Em Guaramiranda A dona Regiane Luana Nosso amigo Lá de Itauá O próprio Janudanta A Top Agro Teve lá Representada Pelo seu Proprietário Jefferson Uma pessoa Extraordinária Cada dia que passa O homem está mais humilde E é isso aí Meus amigos Você Quando cresce na vida Não precisa ficar arrogante não Quanto mais humilde você for Mais Deus Te proporciona Coisas boas Na tua vida Você não pode esquecer Que Deus dá Deus tira Então cuidado Não vá subir Um degrauzinho Ou dois E querer pisar Em cima de ninguém Porque Deus está vendo Colocando sempre Deus Em primeiro lugar Na tua vida Você sempre buscando Deus Você vai ser sempre um vencedor Agradecer também Granja Santana Tive lá A oportunidade de estar Com nossos patrões Lá da Granja Santana Muito Bom Esse momento Agradecer também Teresina Piauí A todos vocês Que acompanharam Pelas plataformas digitais Da RBC Na transmissão lá Que a gente fez Um sucesso Muita gente participando Eu fiquei muito surpreso Do tamanho A audiência que deu É gratidão Isso aqui é um resultado De um grande trabalho Então Nesse vídeo Falou Falamos Sobre a higienização Da matriz Como você fazer A higienização Da matriz Bem feita Assista o vídeo Se gostou Se você ficou Até agora Porque gostou Do vídeo Deixe um joinha Se não está inscrito Se inscreva Agora mesmo Nosso canal Da RB Suínos Certo E aperta lá O sinozinho Para toda vida A gente fazer um vídeo novo Você ser notificado Grande abraço Que Deus abençoe a todos Como fazer a higienização Da sua matriz Bem feita Dando um banho nela Direitinho Com sabão neutro Ou sabão de coco Ali faltando Dois dias Para o par E deixar ela sempre Higienizadazinha Que é para Quando o leitão Zinacém Não ingerir O leite Com fezes da matriz Que é importante O colosco Mas se não tiver De boa qualidade Não vai servir Fica aí Mais essa dica De manejo para vocês Um forte abraço Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos